Unir o ensino e a pesquisa. Essa é a principal missão do LARP, Laboratório de Análises de Resíduos e Pesticidas, que desde 2001 é referência em controle de resíduos em alimentos, solo e água. O LARP já tem 28 anos de existência e aqui no laboratório nós desenvolvemos métodos para que possam ser aplicados em amostras, em demandas de análises, principalmente na área de agrotóxicos, mas também de fármacos, hormônios e outros compostos contaminantes. A amostra chega até o laboratório e passa por esse equipamento. Depois o resultado sai aqui. E aí, professor, me conta qual foi o resultado dessa amostra. Sim, aqui nós estamos vendo o preparo do equipamento para ele reconhecer os compostos que a gente quer analisar. Então, a partir do extrato que foi feito, um preparo de amostra, esse frasco vem para o equipamento, ele vai pegar uma pequena porção dessa solução, vai fazer a análise e gera então um cromatograma que é a partir do resultado de cada composto e a partir daí a gente consegue saber se essa amostra contém ou não agrotóxico e qual deles. O laboratório conta com uma equipe formada por professores, técnicos e alunos. Eu iniciei aqui no laboratório em 2020, fiz o mestrado por dois anos. O meu trabalho de mestrado foi mais em relação à determinação de agrotóxicos em fruta e agora no doutorado, já é outra linha, estou tentando fazer um trabalho mais voltado para a análise de agrotóxicos em peixe, que é um trabalho que a gente considera bastante importante, já que o peixe é um alimento que é bastante consumido aqui no Brasil. Dylan chegou ao laboratório ainda na graduação e agora está desenvolvendo sua pesquisa de mestrado no laboratório. Eu tive uma cadeira com o professor Renato que ele falou bastante sobre cromatografia e essas áreas afins e eu achei muito interessante e entrei em contato com ele justamente para fazer meu TCC aqui, porque eu não tinha laboratório para fazer na época, então a gente uniu o útil ao agradar. Aí eu estou aí desde o TCC. Está sendo, digamos, um desafio agora, que também estou fazendo um desenvolvimento de método, fazendo agora um desenvolvimento de método para determinar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em erva mate. Esses hidrocarbonetos são provenientes da queima incompleta de matéria orgânica e como a erva mate passa por um processo de secagem, acaba que tem essa formação e é contaminando a erva mate. Então eu estou desenvolvendo esse método para analisar a erva mate para ter esse controle maior sobre os HPAs. Desde 2013, o laboratório é acreditado pelo Inmetro, documento que atesta a confiabilidade dos testes realizados. E aí E aí E aí